Bom dia, caneta azul. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, caneta azul. Bom dia, caneta azul. Como começou a quarta série do Ken, né? Então esses são os vídeos dele, né? Temos que colocar nome em tudo. Cedei o DVD. Aqui é pra colocar nome em tudo, né? Todo esse espaço aqui, ó, você tem que colocar nome, tá? Então tem tudo isso daqui, ó, pra colocar nome. É muita coisa. De presente, ele ganhou esse. Esse ano ele ganhou esse daqui. Bom, e vamos começar, né? Já que tem que fazer, bora lá. Já mão pra escrever tudo isso de nome. Olha, gente, depois que colocar o nome em tudo, tem que separar, tá bom? Por exemplo, aqui tá o número, tá? O um, dois, né? Aí vai até aqui. Aí depois começa o um, um, três. Vai, tem que separar tudo, deixar aqui. Depois vamos sair, vamos comprar um saquinho préstico. Sabe aquelas embalagens bem pequenas de préstico? Pois é, é aquelas embalagens que a gente vai comprar pra poder colocar esses. Fizemos limpeza na casa, já estamos preparados pra sair. Vamos passar no shopping e vou tentar comprar umas bermudas pra ele, né? E também a uniforme, né? Uniforme eu vou tentar não, gente. Uniforme eu tenho que comprar de qualquer maneira. Ai, gente, hoje tá chovendo, não é, Ken? Não é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá nelas do anas. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vou comprar pra ele um lanchinho. E o que vai gostar? Chiquim macu náget. Chiquim macu náget, né? 15 peixes, né? E o hambúrguer. Nacanao remorash. Bom, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Fui. Até o próximo. Caneta azul, gente. E aí, né? Ó.